Olá Umbanda! Olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda Quando começa a tocar o hino a Ogum, você conhece? Provavelmente você canta esse ponto no teu terreiro, mas talvez você não saiba que é o hino a Ogum Assim como tem o hino a Umbanda, este é o hino a Ogum Composição, hino a Umbanda e hino a Ogum da mesma pessoa, J.M. Alves Que não, não era cego, como contam as histórias poéticas da Umbanda Não, não era cego não Enfim, esse é um assunto para outro dia Se você é novo no canal, meu irmão, minha irmã acabou de chegar, caiu de paraquedas Bem-vindo, bem-vinda, aqui é o canal de Umbanda e Religiosidade Espero conseguir te ajudar de alguma forma, de verdade, na tua caminhada De forma genuína A gente peça uma oportunidade, se inscreve aqui no canal, tem um sininho aqui Tem um inscreva-se aqui, aí, enfim, em algum lugar Clica aí, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba Para você que já é inscrito aqui no canal, para você que já faz parte da família Devaneio Dessa família que não para de crescer e isso é incrível Para você que já é da família, eu vou dar agora aqueles 5 segundos fundamentais Para que você clique no like com toda a atenção possível E não perca o conteúdo do vídeo que vem na sequência Sobe som Agora, like Música 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 Muito obrigado, é muito importante esse like, de verdade, é muito importante, é fundamental para o nosso trabalho, esse ponto também é forte, né? Aliás, de ponto que não é, vamos lá, senhoras e senhoras, aqui o primeiro link no canal é o link do Apoia-se, o Apoia-se eu criei para aquela pessoa que quiser, tiver condições, por favor, só quem tiver condições e tiver o desejo de de alguma forma ajudar a gente na nossa busca pelo espaço para montar o terreiro, para reformar o espaço, para montar o nosso terreiro, que já existe, mas nós fazemos nossas giras uma vez por mês no santuário, então quem puder contribuir com algum valor financeiro, está aqui embaixo o link, clica lá, segue as instruções e faz uma doação, obviamente tudo ali vai ser revertido em prol do terreiro, do Templo de Umbanda, Oxó, Semanjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, enfim, vamos lá, vamos para o vídeo, vamos falar sério agora, o vídeo de hoje é específico para você, consulente de Umbanda, para você que vai na assistência, para você que vai a uma gira de Umbanda, para você que talvez nunca tenha ido a uma gira de Umbanda, mas é bom que você saiba algumas coisas, então vamos lá, fui no terreiro e passei mal, fui no terreiro e passei mal, aquele lugar não presta, é a conclusão primeira que nós chegamos sempre a todos, assim, a coisa ruim é sempre do outro, nunca é nossa, ou coisa que a gente pensa que é ruim, é sempre do outro e nunca é nossa, vamos estudar essa situação, fui a um terreiro de Umbanda e passei mal, logicamente, conclui que aquele terreiro não presta, conclui que a Umbanda não presta, nunca mais piso lá, Renato, mas não é isso, estou certo, não, você está completamente errado, vamos lá, você viveu sua vida inteira bem, numa boa, nunca teve nenhum sintoma, sempre achou essas coisas de fulano falar de energia, sempre achou uma baita bobagem, porque com você isso não acontece, porém, ao mesmo tempo, às vezes no teu trabalho, por exemplo, você tem um pouco de dor de cabeça, não entende porquê, aí vai lá tomar um remedinho, ah, é o estresse, é a preocupação, ou então você vai na casa de algum parente, algum amigo, algum lugar, sente uma, sente uma tonturinha, ah, isso é labirintite, isso não é nada, isso é bobagem, tem alguns sonhos que você não entende, você fala, ah, mas sonho também é tudo bobagem, sonhei que eu estava voando, indo para um lugar, isso aqui, nossa, que sonho besta que eu tive, tudo isso, campeão, são sinais de mediunidade, que você, por não entender o que é mediunidade, acaba não compreendendo o que é mediunidade, e tudo bem, não tem problema nenhum isso, é natural, mas aí, você um dia, alguma coisa do nada, um convite que você não esperava, enfim, não sei, você acaba indo a um terreiro de Umbanda, ah, meu, vou lá, porque é mó mentira, essas coisas não existem, você acha que os caras vão incorporar lá, vai vir um espírito tomar conta do corpo da pessoa, ah, vai vir um herê lá, os caras vão virar tudo criancinha, ah, me poupa, cara, pelo amor de Deus, isso não existe, aí você vai lá, no terreiro de Umbanda, tinha um terreiro de Umbanda, você, que eu já falei, tem aquela mediunidade e nem está sabendo disso, sua vida está normal, e tudo bem, você de vez em quando está passadinha mal, uma tontura, uma dor de cabeça, só que aí, o que acontece, você chega num lugar, que a mediunidade é pulsante, a vibração da mediunidade é todo o tempo, é todo o tempo, todo o tempo, quando você chega lá, essa mediunidade fala, meu Deus, eu estou onde eu queria estar, e essas sensações que você sentia pouco no teu dia a dia, são extremamente potencializadas ali naquela hora, uma tontura, um suador, uma taquicardia, as mãos geladas e tremendo e suadas, e você não entende o porquê que aquilo está acontecendo, aí, o que que você pensa, nossa, eu passei mal, aqui o lugar não presta, não campeão, não é isso, eu passei mal, opa, deixa eu entender o porquê que eu passei mal, a mediunidade tua, está falando assim, meu filho, olha aqui, é disso que eu estou falando, filho, o caboclo que me acompanha, meu mestre, meu mentor, ele diz que a mediunidade é uma semente que está plantada em todos nós, e cada vez que você vai a uma gira de Umbanda, ou a uma religião mediúnica, espiritismo por exemplo, aquela semente é regada, um dia ela brota, para você que vai a primeira vez já passar e passar mal, desse jeito que eu estou falando, na verdade, a tua mediunidade já está florada, ela já está nascida, só que quando chega ela recebe água, recebe um carinho, entendeu, ela recebe o sol que ela precisava, e aquilo faz com que você acabe se sentindo um pouco mal, só que não é que aquele lugar não é bom ou não presta, é que aquele lugar é o ideal para você campeão, ah Renato, então se acontecer isso, quer dizer que eu sou obrigado a ser umbandista, ou obrigado a estudar o espiritismo, ou obrigado a ir em uma religião mediúnica, não cara, não, de jeito nenhum, você, a Umbanda diz, que você não é obrigado a absolutamente nada, a Umbanda respeita o teu livre-arbítrio, você faz exclusivamente aquilo que você quiser, aquilo que você quiser, aquilo que te fizer bem, aquilo que você achar que te faz bem, é isso que você deve fazer, mas para você, especificamente eu digo, está lá, aconteceu isso, converse com uma entidade, converse com um trabalhador daquela casa ao final da sessão, busque entender o porquê que isso aconteceu com você, não saia, não saia julgando aquele lugar, claro, se você for aquele lugar, você viu que tem um monte de coisa meio errada, sei lá, os caras matando morcego lá dentado, aí é Ozzy Osbourne, né, mas Alex Saba, mas aí você procura um outro terreiro, mas dê sempre uma segunda chance, uma segunda oportunidade, converse, tente entender, para você eu deixo uma dica, a Umbanda tem explicação para tudo, o que acontece dentro de uma gíria de Umbanda, não se permita conhecer isso, nem que você não se interesse, não queira, não siga, mas saiba porquê que isso acontece com você, inclusive na vida, porquê que você passa mal às vezes no seu trabalho, na escola, porquê que você entra em alguns ambientes e sente um, nossa, que peso, que saco, isso a Umbanda te ajuda a entender, e se você por acaso se sentir tocado e quiser fazer parte da igreja urumbandista, aí sim a conversa muda, a conversa é outra, porque lembre-se, a Umbanda é para todos, mas nem todos são para a Umbanda, se você quiser entrar de branco, aí a situação é outra, mas é outro respeito, é outro fundamento, é outra compreensão, é outro tudo, mas isso é para um outro vídeo, então para você, especificamente você que vai e passa mal, você que já foi e passou mal, você que não se sentiu bem em uma gíria de Umbanda, está aí a explicação, é muito simples, está aí a explicação, não é Umbanda que não presta, é você que tem mediunidade e não está sabendo, eram essas as minhas considerações para o dia de hoje, um dia friozinho, quarta-feira de cinzas, de 2018, já estamos chegando na nossa gira, ah, vou deixar aqui embaixo também, nossa gira no Santuário agora, dia 18 de fevereiro, domingo, vou deixar os dados aqui na descrição também, quem quiser ir é meu convidado, será muito bem-vindo, muito bem-recepcionado, era isso, meu axé, meu saravá, minha gratidão tremenda a cada um de vocês, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.